Esse vídeo é contraindicado em caso de suspeita de desmonetização. Ainda. Olá, pessoas do Fracasso TV, tudo bom? Falou comigo. Ah, quer me expulsar? O que eu fiz? Seus idiota! Já era. Ai, nossa, eu amo a nossa vida. Essa porra! Os caras, os caras da minha cabeça! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ah! Não é só. Não é só. Não é só de suave. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Pai, após! Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. as cópias, deixa eu mandar o nome tem gente já, tem 6 neguinhos correndo nossa, é muito bugado esse negócio do online vamos lá, vamos lá vamos lá vou deixar o melhor aqui no celular É um pessoal, mas ninguém fez tempo nenhum ainda. Meu Deus, que medo, velho. Vou tomar um pau nessa pista. Que saco, mano. Se eu tivesse esquecido... Nem esquece o PC, mano. Aqui o joguinho na tela. Vou entrar no Discord. O servidor, o link estava no Whatsapp. Ninguém está no Whatsapp. Eu mandei o link no Discord. É uma pesquisa Interlakes. Já está, já está. Já está aqui no chat geral. É, mandei o chat geral. É, depois de eu abrir o Whatsapp no computador para copiar, o gajo coloca no Discord. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Eu coloquei faz um minuto, minha defesa. Eu sei, meu amigo. Os brasileiros são um povo incrível. Parece que vocês nunca ficam chateados com nada. A porra. Ah, sai do pit banjo. A única coisa que os aborrece... É quando perdeu o Palmeiras. Nada, a última vez o Palmeiras perdeu e eles grotaram. Passou para a final, Libertadores? A Menguista, bando de viado. Eita, eita. Que bom, estou sem FPS. Eu estou com um dos homens e 63. Tá bom. E eu não consigo ter 60 agora, vendo? Vai ser tudo default? Vai, ô... Vai ser tudo... A gente liberou aí, velho. É meio complicado deixar padrão. É. Tem um perdido. Já se pode sair da box? Qual é o que vocês quiserem? E o setup? Mas peraí, ô Carlos, que eu estou aqui a fechar umas cenas. Então, D&D, e o setup? Peraí, que é pelo não repetir duas vezes. Peraí, Vitor. E agora aproveito para pôr aqui o som do jogo mais baixo, senão não vou conseguir ouvir. Boa, Rojo. 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 Para a raiz. Rojo. Isso já está a bombar. Boa, Marcio. Manda, Marcio. Muito obrigado, amigo. Já fiz que é gala. Aí que é bom. Já vai... Alegiando o bumbum já. Já. Aí. A laranjinha. Laranjinha está parecendo um peão no meio da pista. Tô louco. Valeu pela raid aí do Leozito. Aula para todo mundo aí. Por quê? Muito bem-vindos aqui ao nosso campeonato aqui. De pintadeira aqui. Maceto Force. Que tem bem-vindos aqui na cara. O que tem errado aqui? Então, então. Então, então. Então. Então, está parvo. Nem vi quem é que foi Quem é que anda aí a rodar o pessoal na reta da meta Foi o Tiago Estão aí prontos para o setup? Olha, vou entrar no box Olha, diga-me aí, onde é que vocês estão a jogar? Estou-me perdido O Carlos vai nos fazer um setup Ah, é o Interlakes 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 Estão a jogar esta merda Aqui, aqui Estou a ouvir-nos jogar também Grande Tiago 1,90m Não é enorme este menino Perdo Nossa, como eu perdi o jogo Que tirinho Nossa, que pecado Não é preciso Não tem password Não pus password Não tem password Também Acho que é o Carlos O Carlos é o homem de setups Quanto tempo, Carlos? É o nosso engenheiro Um bocadinho Um bocadinho durante a semana Carlos? Um bocadinho durante a semana Isso tudo junto dá o quê? Três horas? Mais ou menos Um bocadinho Aí andas aí a treinar Às escondidas Mas... Agora não Já foram revelados os dados do setup, hein? Estamos à tua espera Ele vai partilhar Ah, ok, ok Eu já estou cá dentro Então siga lá Então, está ou não? Para mim, siga Tá, estou só a meter gota no carro LOL Vai lá Pressão dos primeiros dianteiros 19 19 Pressão dos primeiros traseiros 18 18 Aerodinâmica Asa traseira 0 Espera aí A B S 1 Isso é o gosto Tu é que sabes como é que pilota-se Ok, ok, ok Mas como é que tens? Mas é melhor Eu estou com a ABS, sim Eu estou com a ABS Ok, ok E a asa traseira? A asa traseira 0 0 Ok Camber da frente Menos 3.1 Dou 6 Certo Camber traseiro Menos 1.4 Dou 17 Esperemos que o tempo não mude esta vez Esperemos que o tempo não mude esta vez Sim Drive train Ok Depois Depois Diferencial Diferencial 45 45 Ok O break bias Eu estou em 71 De 3 Supensão Anti-Holebar Afrente 12 12 12? 12 Lá esta daí as mudanças para esta semana e depois real rate a frente e sem ou seja a dureza a dureza a frente bem a altura a frente sete a dureza a dureza traseira 70 altura traseira space sim e ontem roubar traseira 3 76 certo se a altura traseira 6 e ontem roubar 3 o ok o mico brigadinho é o maior é o brilhante e sejam felizes alguma coisa que país para o meu estilo pilotagem para mim tá 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 fixe droga pois é um bocado ao gosto de cada um lá ó pá melhor do que a hora do original para de certeza e depois conforme aquilo que vocês quiserem e digam-me se precisam alguma coisa ou se não tem alguma coisa eu posso dar um feedback o maior obrigadinho é é a tainá e os pneus estão frios aqui não tem tire blankets e este este servidor tá sem tire blankets eu quero dizer que tu faz do da box meus gelados então uma primeira curva já foste a primeira volta oito é a porta e cuidado é que o pessoal que tá saindo do pit que tá saindo uma legião aí que eu tô vendo é eu tô vendo aqui traz sem um monte agora e aí eu posso ter venho essa curva sério isso Ai, nossa senhora, está o carro outra vez sem traseira Eu acho que a traseira está animada, tá? É, só foi ligado ao aero, porque está agindo demasiado Tem alguém aí acompanhando o grupo do WhatsApp, alguém que não está conseguindo entrar? Quem está aí na live, sejam bem-vindos Tá meio difícil de ler os nomes aí, mas é preciso botar no título que não dá pelo chat direito É, Cardona, esses pneus frios aqui estão difíceis Estão mesmo Isto não tem aquecedores de pneus nesse servidor Sim, por assim, tanto na qualificação quanto na largada, tem que ser uma tragédia É, mas é que vai ser Vai ser assim O servidor não tem os tares blancas ativos Tu te faz sempre com pneus frios Ah, tá, é Então, tem muita atenção para todo mundo É, acho que eu vou largar em último, só para ver os carinha rodando, só para eu filmar É, é Vai ficar de camarote pelo mundo todo Exatamente É Aí eu dou uma soja e ela apaga o marquinho, só desviando dos caras mortos Sai fora Não vou nem sair na quali Alguém está conseguindo esquentar o pneu traseiro? Não, o pneu traseiro é impossível de esquentar, ele é fio Vem o coração da morena Completamente azul, né? Eu estou na sexta volta e ainda continuo saindo de traseiro Aumenta a aerodinâmica atrás Aumenta a aerodinâmica? Sim O meu está com zero Pois aumenta Tá, vou fazer um teste Você está andando com quanto? Eu para agora também estou com zero, mas está saindo muito para ti Aumenta a aerodinâmica Aumenta a aerodinâmica Como faz para aparecer o nome do pessoal em cima do carro? Controleo Controleo? Vou até parar o carro aqui Para no meio da cruz Não sei se é só para mim Estou zoando, estou zoando Quem está cobrando o cara do problema? Deixa eu ver se no Whatsapp tem alguém Pessoal pedindo socorro Pô louca Ninguém falou nada então Seja tudo certo Ai para a estima Eu estou precisando do controle Vamos para o caramba Para eu sair que daí Vem procura Caramba, calma Calma Calma, calma Calma Falando Tão vendo Não mais Posso Acho que eu tenho mente Mas eu vou entrar aqui Se a emoção não tem graça Alguém tá com problema de pingue? Eu tô suave. É, eu também tô com um pingue um bocadinho paltes, de 195. É que esse servidor é brasileiro, os portugueses vão ter um pouco de problema mesmo. É, eu também estou, com 121. Ah, então não tá normal. Então da semana passada o servidor é americano, esse daqui é brasileiro hoje. É, daqui a pouco eu vou reiniciar aqui pra ver se melhora. Do jeito que tá, vai ser complicado. Tá com quantos de pingue? 650. Vixe, é. Eu tô atrás aqui do Cardoso, eu só vejo ele entrando embaixo do asfalto, voando, andando de lado. Tá bem maluco aqui a minha visão. O pé, este carro tá solto, traseiro, completamente. Também. 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 Exatamente. Aqui tá todo mundo. Exatamente. Exatamente. Bem. O que é que é esse Luke? É o Isaías. Ah, na verdade, é isso aí. É isso aí. Ai! Desculpe. 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 Então, vamos lá. Por isso é uma corrida difícil, eu estou com 316 de pingue, o gajo que está à minha frente está a deslizar na pista. Sou eu, estou com 350, mano. Estou com 293 também, não estava. Eu estou com 238. Não estás igual a mim. Estás ligado no porto com a água. É. Eu também estou no porto. É, estamos todos felizes. Outos. 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 Nossa, mas o econômico não precisa enxergar os nomes vermelhos. Afonso. Outos. 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 que aparece os tempos de todo mundo aqui na lateralzinha esquerda quando tá correndo porque o meu sumiu aqui, cara, eu não acho mais essa desgraça pra que você vença eu não sei tanto, porque eu não uso e a TESO Content Manager? Oi? Tens o Content Manager? Instalei, mas não tô usando ele aqui hoje, não tá direto no jogo Se não, tinhas que ir ao Content Manager aquela opção que tens de lado e pôr Leaderboard Não, Leaderboard não Não é Leaderboard, desculpa lá É, Leaderboard é uma outra coisa É Parece de outro jeito Onboard Settings, não Resposition Não, não é nada Não, também Essential Isso é a mesma definição de jogo É porque eu tentei o Ctrl L aqui Mas o Ctrl L é pra aparecer por cima do carro Isso, mas pra mim não aparece Bom, já vou tentar hoje de novo Porque no VR aqui Pelo menos eu não Não aparece não, cara É, tem que olhar pra trás Ah, que o Ray Exposition já dá pra ter uma noção Eu fugindo Eu fugindo e o Calandra na minha cabeça É, eu nem liguei Acho que você não tava vendo que eu tava atrás Eu tava, pelo, pegar o vácuo desse Tava, tava É, eu vi que vinha em volta rápida Eu tava fugindo e tu a vi na minha traseira Eu vou pegar essa traseira aí É o Twitch, lá tem o link Mas é, Twitch? Ok, tá bem Isso Eu vou ver Quer tu água? Não, pode ser, sei, sei Nossa, estes meus frios, não me dão pra cobertura Passa um branco, não é da pista aqui, né? Nossa Calandria Calandria Some da minha frente Eu é que vou pegar essa traseira Fiquei sem goda Eu tava a tentar perceber o que é que tu tavas a fazer ali Fiquei sem gasolina Fiquei sem gasolina, cara Volta pra, volta pra o pit Eu sei, eu sei, já tô Tava a ver quanto é que dava no máximo Que eu pude Que eu sei, eu sei Que eu sei E aí, vamo lá Nossa, a minha voltinha podia ter sido no Qualify, viu Acertar de novo vai ser difícil Até amanhã Só para assustar Volta para o pit Calandria Para passarmos para a qualificação Já não conta, já não conta essa volta Voltar a contar, não foda-se, já não está valendo nada mesmo Vamos ver o que acontece O jogo me obrigou Pô, só Carlos, o carro não tem traseira nenhuma Não tem traseira nenhuma Luna, Flávio, oi, e aí, Luna, e aí, Serios Espera aí, agora faz o seguinte Altura à frente 12, altura atrás 5 Espera aí, que eu tenho que ir para o pit Olha, já vou sozinho Pronto, vale bem a suspensão Vamos te roubar à frente Vamos te roubar à frente 4 e mete atrás 7 É como tu estás agora? Faz o que eu te estou a dizer Estou a ver aqui outro set 4 e 7 Está bem, dá-se 4 e 7 Depois A dureza à frente 90 E a dureza atrás Metes a 75 Está certo A altura atrás 5 e a altura à frente 12 Caramba, será que acaba alto Vamos embora 12 Pronto, experimentaste Obrigado O resto está muito parecido Está muito idêntico Quanto é que levas no outro? Quanto é que levas no outro? Quanto é que levas no outro? E eu para agora, eu agora vou fazer, vou levar para... Ah, e agora é o Qualify, está bem, está bem? Agora é o Qualify, hein? É, o Qualify agora Qualquer alteração é que tu fizeste? Foi na suspensão a barra à frente, quanto? Ih, agora já não estou lá, meu Desculpa, então Eu estou 4 e 4 à frente 4 à frente 7 atrás à barra 90 à frente de dureza às molas 12 de altura à frente 75 de dureza à trás E 5 de altura E 7 de barra Qual é a altura? 7? 7 de barra Eu acho que era 5 de altura 5, acho eu Vá, vou tentar Ah, este servidor podia ter Tide Blankets, meu É, vou falar para o cara do que abre o servidor depois para ele botar isso aí na semana que nem... Sempre esqueça, na real Ah, agora é o que vai? É, agora já era, não Agora eu fiquei doce com caramelo Estou tirando onda de abate amarelo Agora você diz Ah, quer ser pneu? Ah, quer ser pneu? É que até um trator tem tração atrás Carro de tração à frente é para o meu avô Qual é a opção que dá para tirar o gelo dos pneus de trás? É que eu não tenho que trazer ainda Mete-lhe uns cobertores Passa em cima de uma fogueira aí Não sei se temos esse tipo de stories aqui Não é um extra de fábrica esse Isso, tá impossível, esquece Vocês não vêm treinar ali, depois chegam a corrida e tá impossível, lá e os meninos O que você tem a dizer de ser o possível campeão hoje na copa? Eu vou experimentar dizer aos meus pais que reprovei aos exames para vir jogar É isso aí, mano Quem tá saindo do boxe aí, fique atento que tem gente já em volta rápido, hein Faculdade não dá futuro não Nossa, se não, nem foder nem que eu consegui perder a vida Na última curva Quem é o Afonso? Não sei Quem é o Afonso? Quem é o Afonso? Quem é o Afonso? Não deve estar aqui, né? Afonso? Obrigado Você que tá na subida aí, tô passando, hein Obrigado Obrigado Ah, já me fodeu Ah, de novo Caralho, eu tava tirando dois segundos aí na última volta Nossa, eu tô cagado pelo sal agora Nossa, eu errei todas as últimas curvas agora Pelo amor de Deus 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 Nossa, que merda, velho Pelo amor de Deus, mano Tchau. Tchau. Ah, de novo eu peguei essa tartaruga nessa turma, velho. Pelo amor de Deus. E a Ford já volta toda, mano. Tchau. 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 Na volta... Nem encostei. Nem encostei. Quantas voltas a corrida aí? Dezoito. Perdi de novo. Vem? Ah... Não há mais um. Esse cara aqui do meu lado... Vou já preparar aqui o combustível para a corrida. Eu vou com 31. Espero que eu estou ficando sem gota. Fiquei sem gasolina no fim. Passei a meta e fiquei sem gasolina. Não podia ter sido melhor. Olha, isto... O próximo campeonato que alguém não pode valer set-tups. Sem set-tups, foda-se. Toda a gente igual. Os nossos pneus de trás chegaram a ficar quentes. Não. Não fica, não dá. A gente saiu da pista. Cuidado! Eu vou voltar aí quem está terminando a volta, hein? Puta merda! Quase que não tinha gasolina suficiente para fazer... Dezoito voltas. Eu vou com 31 litros. E vocês? Com quanta que vai? 31. Eu vou com 30. Eu vou com 31. Eu vou com 31. Não estou a falar mal lá. Caraca, negra. Escondeu o jogo, hein? Porque fiz a melhor volta minha aqui em 47. Agora fiquei em sexto. Tinha alguém escondendo o jogo aí, hein? Cacetada. Caceteada. Eu não fiz nem... Cheguei nem perto da volta do trino, mano. Eu tinha feito muito melhor. Maluco. Rapaz, o que vai ter de encrespo nesse saca-rolha vai ser um negócio bonito de ver, hein? Vai dar treta. Tem quantos pessoas na corrida? Ah, e nessa primeira curva aqui? Já vai dar um monte de treta. Tem... Tem vinte. É, o pessoal tem que ter cuidado porque... Os pneus vão estar frios à partida. É, a primeira volta é doída. Eu... Eu acho que eles vão estar frios. Por isso... Tenham... Tenham calma. E cuidadinho. A chegada à curva. Vão ter que travar muito mais cedo para não andar bater uns nos outros, ok? É. É. Isso aí. Queria travar em cima já aqui. Não esqueçam do combustível aí, hein? Trinta... Trinta e um litros. Caralho, mental distraído, mano. Pai, para aí que vai começar. Cô, tô no box. Ah, é sério? Ah, é sério? Porra! Pneus frios. Cuidado, pessoal. Ah, é sério? É impossível. Cuidado, gente. Ah, amarelinho. Tô por dentro, hein? Eu... Eu nem vejo. O pessoal não fica contra mim. É isso, cara. É isso, cara. É isso, cara. Que sério agora aí? Nossa, eu tô vendo tudo bater em mim e agora eu tô vendo todo mundo rodando. Que isso? Ah lá, por favor. Isso é Destruction Derby, povo? Vocês são doidos? O que, velho? Que foda-se? Emoção é uma alegria. Sem alegria não tem graça, pessoal. É o ping. É o problema de estar no ping. É o ping, é o ping. É tipo... Nós batemos e ainda... Eu batia e ainda não tinha chegado a ver do carro. Eu fui contra alguém que nem sequer tava à minha frente. Eu bati e nada. Olha lá. Olha agora, outra vez. Opa, é fuzido assim, meu. Ah, não. Nem fudendo que eu me fudi sozinho. Tá fixe. Ahn? Nossa! Passou um... Nossa senhora! Passou dois aqui de lá. Eu não abri caminho. Meu Deus! Ah, mano. É assim, é fuzido. Ah, os carros saem... Ah pá, é fuzido acima. Os carros têm trajetórias esquisitas por causa do ping. Umzoito voltas. É hora. O que querias fazer? Ah, eu vou deixar estar agora. Ahn? Ahn? Não, não deixa eu estar agora. Ahn? Tem que acomodar no quarto? O que é que foi? Não estou usando nada. É que isto agora sim vai ser difícil. É que esta corrida não é da Carlos a brincar. Ai ai! Ah não mano! Que vida! Ah pá, vocês não veem que está aí? É sério! Pera aí, não sei. O mano está aí, está para aí. Estou falando só que está todo mundo... Está difícil, está todo mundo driftando. Eu rodei um aí, sem querer. Mas o maluco rodou na minha frente sozinho antes. Quem que está atrás de mim? O Barrichello? O BR? Caramba! Não te ouço! Esquece! Não estou a ouvir! Eu não te vou ouvir! Nossa, o que está acontecendo aqui? Que porra é essa? Que merda velho! Pegou uma punição aqui, nada a ver mano! Que perra! Que perra! Que perra! Que perra! Amém. Nossa, velho. O cara freou na pista da curva rápida, velho. Nossa senhora. O que foi essa laranjinha que sai rodando, velho? Nossa senhora. Tu não estavas à minha frente. Onde é que era essa laranjinha? Calma gente, tem muita volta ainda. 18 voltas, tem muita corrida. É, mas se eu tiver que contrapassar as mesmas pessoas quatro vezes é foda. É, aí ferrou. É, pois, lá está, as pessoas rodam. É, eu não passei ninguém ainda, eu só estou vendo os outros errar. Ah, já era. Estou fora. Tchau, tchau. 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 E aí, esta pista... Esta pista é algum modo ou é original? Original. Laguna Seca é original, mano. O que é que gosta? É engraçado? É engraçado. Nossa, de novo esse cara rodando na minha frente, velho. Quase que eu mato ele. Eita. Duas vezes já. E dessa vez eu consegui desviar. Gana, suína. Foda-se. Nossa, acertaram a faquinha do negócio. A faquinha saiu do lugar. Acabou com o meu ponto de frenagem. Parabéns aí pro cidadão. Foda-se. Ah, agora eu fiz uma volta boa. Tem que ter feito isso no quali, né? Tem que ter feito isso no qual. A gente tem que olhar pra casa do caralho. Foda-se. 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 Tô atento. Foda-se. 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 a ver. Ó, tem alguém aqui, bandeira azul, hein? Décimo oitavo aí. Ei, 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 cara lá. Cuidado. Oi, não te quero empurrar. Espera aí filho, não há azul. Obrigado. Foste o ultrapassar na pior curva que era. Não, eu trabalhei muito tarde, eu me meti por dentro sem querer. Para não te bater na traseira desviei-me. Ok, ok. Eu trago mais tarde um bocado que tu. Boa noite. Pronto. Amém. Nossa. Abre, abre aí, Azul. Abre aí, você está com bandeira azul. Vou passar, mano. Não me fecha. Não me fecha. . . O que é isso? Amém. 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 O Isaias vai dar uma volta em mim, velho. Já terminou? Fala de uma volta. Olha, na moral, o carro do Isaias está adulterado, velho. O V8, o carro do Isaias. O V8. O V8, o carro do Isaias. O Ixael, por favor, dê a passagem, que tarde a tarde. Estou sozinho? Estou sozinho? Obrigado. Foi bem, Martin. Foi bem. Era mais um bom bom. Você é, eu deixei por fora. Falei, vai ter que passar por fora. Foi bem, foi bem definido. Boa luta, boa luta. Foi bem, foi bem. O retardatário naquela hora fez eu perder muito tempo naquela outra volta lá. Nossa. Nossa, eu errei a última curva aqui em medo agora. Beleza. Beleza. Que sufoco esse finalzinho. Putz. Era mais uma voltinha e as coisas iam ficar interessantes. Essa senhora. É que eu vou deixar os outros acabar para não prejudicar a corrida. É, é. Deixa. Nossa, uma lenda bom. É. Salve, está ganhando o jogo do campeonato. Está ganhando o jogo do campeonato aí, bicho. Sexto, triste. Oh, pessoal. Não foi tão triste. Eu comecei em 11º. O que aconteceu foi que eu fiz peão e depois andei entretido com um e atrasei-me muito. Depois comecei a ganhar um bocadinho do tempo aqui. Ai, caralho. E fui chegando, fui chegando e depois começou só na última volta que consegui me encostar. E eu pensei, vai, vou tentar passar daqui. Mas defendeste tudo bem. Pá, não deu. É, eu joguei. Pô, eu vi duas horas que eu vi que eu falei, nossa, agora ferrou. Eu perdi tempo faltando duas voltas, né, no retardatário. Aí eu falei, pô, ele vai encostar que eu estou lento. E foi no saca-rola. Eu achei que você ia no saca-rola, só que você segurou um pouquinho ainda. E depois aqui no cotovelo aqui. Aí a hora que eu olhei, eu falei, putz, se eu deixar por dentro ele vai passar. Aí eu vou ter que ir por dentro. Aí eu joguei por dentro e joguei segunda. Falei, eu vou ter que sair mais lento, mas vou ter que ir por dentro. E eu, como estava atento, eu perdi um bocadinho a noção do meu ponto de travagem. Como tu me deixava, estava a olhar para ti e ver onde é que tinha que travar. Então travei muito tarde e acabei por sair. Ah, por isso que você foi lá fora, né? Foi, foi. Como eu entrei por dentro ali nessa última curva, eu tive que jogar a segunda. Porque ali dá para fazer de terceira, né? Eu tive que jogar a segunda, senão eu ia passar direto. Eu falei, putz, eu vou sair mais lento, mas eu vou deixar ele por fora. Porque o dentro ele vai passar de qualquer jeito. Salve. Mas mais uma volta você passava, não ia dar para segurar, não. Ah, mas foi bom. Assim valou a pena. Foi ótimo, comecei em 11º, quebrei em 6º. Tá bom, tá bom. Pô, o pessoal já saiu, você conseguiu bater aí como é que ficou a colocação? Consegui, consegui. Eu gravei aqui na live e depois eu volto para ver. Ah, beleza. Tem uma galera que já saiu tudo de uma vez, já correu e já vazou. É, pessoal. Rapaz, eu cheguei a ficar em último. Caralho. Naquela primeira curva ali, aquela primeira rodada ali, eu fiquei em último. Mano, eu cheguei a ficar em quarto uma hora. Quando eu virei de frente de novo, eu vi mais uns 5 carros virados lá na outra curva. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Tem uma hora que eu fiquei em quarto, só que aí eu cortei a curva lá naquela curva chata, que é uma ranta, sei lá que pouca aquela. Aí eu me fudi, aí eu não entendi, aí eu parei lá, acho que 10 segundos parado para voltar, nada a ver. Aí eu voltei e estava em 11º de novo. Claro. Só que aí eu consegui recuperar um pouco, não ia fazer o quê. É muito carrinho, cara. Essa curvinha aqui, todo mundo quer passar. Quem rodou comigo, eu não sei quem rodou comigo ali no começo. Eu cheguei a perder posição na largada, só que quando entrou no segundo cotovelo dessa primeira curva, entrou 4 assim, ó. Cara, achatando, eu segurando, falei, não tenho o que fazer mais. Só foi um para cada canto. Só aceita, né? Aí quando eu fiquei de costa. É só treta, eu fiquei de costa para a corrida. Eu falei, nossa, agora minha corrida foi para o saco. Mas quando eu virei de frente, já foi todo mundo passar. Mesmo eu não passei quase ninguém, foi toda hora um encrespando com o outro. Nice corridinha no meio. Foi meio triste ser assassinado na primeira curva. Umas três vezes, mas me deu... Mas deu para se divertir. Valeu, Odark. Semana que vem, ó. Interlagos. Interlagos é mod, hein? É a última curva, é a última pista. Eu achei que o Cardoso ia ganhar, só que eu acho que ele não foi campeão não. Porque ele terminou em oitavo, né? Então acho que... Acho que ele não conseguiu somar pontos o suficiente para ganhar. Então acho que a final eu vou ficar parecendo aqui. Não, não, não. O Tainá tá muito perto de mim. O Tainá tá... O Tainá e o Zaiz aí, os dois não deram trégua hoje não, cara. Foi um na cola do outro ali o tempo inteiro. Ah, pessoal. Um abraço. Até pra semana. Alô, pessoal. Um abraço aí. Se for a mesma que a gente tem aqui, tá suave. Beleza, mano. Qualquer coisa eu mando o link da onde a gente baixou o mod e não dá nada. Vem, pessoal. Vem, pessoal. É, eu tenho... Eu tenho interlagos de mod. Depois se der pra gente abrir o servidor durante a semana, pra ver se tá tudo funcionando. Serão, serão, serão. É, tem que falar com o... Tem que falar com o rapaz, né? Que abre o Sony. Posso ir? Venha lá pro meu Discord. Ahn... Alô, pessoal. Vou jantar aí. Valeu. Ou... Ou convidam pra vós. Pera aí, pera aí, pera aí. Pessoal, até semana que vem, hein? Valeu pela corrida. Tchau. Vem, pessoal aí que tá na live aí. Eu vou ver se a gente vai jogar um Cyberpunk agora ou se a gente vai jogar um Star Wars. Mas, enquanto isso, eu vou beber água. Vou dar uma pausinha aqui. Já volto. Tchau. 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 Mano, no calor A gente vai ver se a gente vai jogar um Star Wars Battlefront A gente vai jogar Cyberpunk agora Enquanto eu decido Deixa eu ver aqui Entrar em contato 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 Obrigado. Só responder o povo aqui do WhatsApp. Olha o carrinho verde vagabundo, velho. Nossa, matou uma meia dúzia de gente. Quem que era o carrinho verde? Não dá pra ver o nome do cara, né? Bem, eu não era verde, então com sugestão não fui eu. Eu não bati em ninguém, eu só bati uma vez também, então eu tô suave. Tô com a minha alma limpa. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Eu vou dar até R$9,40. Se ninguém surgir, ninguém dá um sinal de vida, eu vou para o Cyberpunk. Eu vou dar até R$9,40. Se inscreva. Se inscreva. Oi e aí E aí E aí E aí e ninguém vai dar sinal de vida não essa bagaça velho o segundo para dar alguém da senhora de vida E aí E aí Obrigado. 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 Mas que eu caguei a corrida na última curva, mano. Beleza, achei. Vamos jogar Star Wars. Consegui achar um meriante que vai jogar com a gente. Colocar aqui o jogo. Foi uma boa corrida. Fiquei feliz com a corrida de hoje. Se eu não tivesse tomado aquela punição, talvez eu tivesse chegado até antes. Talvez eu tivesse até pegado em uma posição melhor. Infelizmente peguei aquela punição na primeira curva. Mas... Tudo bem. Eu ia começar em 11º e terminei em 6º. E se eu tivesse feito a melhor volta que eu vi, a minha melhor volta, eu teria começado em 0º. Se eu tivesse conseguido fazer a minha melhor volta no quali. Os caras foram bem demais no quali dessa vez. Diferente na outra, que os caras foram meio mal. Então, eu não sei se os caras foram meio mal ou eu que estava destreinado mesmo. Na outra eu tinha começado em 5º, mas eu ia começar na melhor das hipóteses em 9º. Então, 9º para 10º primeiro. Fiz uma boa largada. Fiquei em 4º na largada, depois da primeira curva. Óbvio que teve ajuda porque alguém saiu matando todo mundo lá na frente, mas... Acontece. É corrida. Eu rodei só um cara que... Eu bati um, eu joguei o cara para fora da pista, eu acho que isso não é tão ruim assim. Principalmente naquela largada feia lá. É... foi... Rodei um, mas o cara já tinha rodado sozinho na minha frente, eu só terminei de matar o cara, né? Porque eu estava bem atrás, era difícil conseguir me arrumar, mas... É... É isso. É... Semana que vem é a Interlagos. Treinar para terminar... Eu acho que... É, eu não tenho mais chance nenhuma de ser campeão, né? Mas... Tem esses Aías aí que estão jogando com a gente. Esse Tainan. Correndo bem. Podem chegar. Então... A última corrida vai ser legal. Eu quero manter, pelo menos, entre os 5 primeiros. Eu não sei em que posição eu vou ficar depois de hoje. Depois eu vou ver lá como vou ficar, fazer as continhas. Espero ir bem. Terminar pelo menos os 5 primeiros, acho que tá bom, né? Pô... Os cara que são mal viciadaço, né? Aí o prêmio dos 5 primeiros é poder escolher a próxima categoria, né? Para a gente votar, né? Nem escolhe. Mas escolhe a pista, né? O 5 primeiros pode escolher a pista, pode até repetir a pista. Então... Bem, enquanto os cara não entram, né? O Foco vai entrar. O Foco já tá entrando. Então, sei lá. Vamos ver o que ele falou. Espera que eu já entro. Eu vou entrar. Eu vou abrir o jogo. Eu te espero, né? Tô jogando sozinho aqui pra enquanto. Eu fiz uma limpeza interna no PC ontem. É... Por isso que eu até esqueci o computador onde eu fiz a limpeza. Por isso que eu não tive live ontem. Eu acho que ele tá bem friozinho. Então eu acho que não vai dar mais problema de queda de frio em jogo nenhum. É... Realmente um acaso. Foi realmente porque tava bem sujo. Utilizando. Ficou. Calabino, E oi? E aí? Caralho, a gente teve a corrida hoje, pelo amor de Deus, foi muito foda hoje. Da hora. Eu comecei em décimo primeiro, né? Fiz as coalho, caralho. Comecei em décimo primeiro, terminei em sexto. Ficou bom, mas sim, vei. E teve hora que eu cheguei a ficar em quarto, uma hora lá, mas... Tô bem no comecinho, aí eu tomei uma punição, voltei pra décimo primeiro e tive que escalar o pelotão tudo de novo. Nossa. Mas punição por que, do... Não, porque eu cortei... Nossa, tá pedindo pra... Porque eu cortei uma curva. Ah, entendi. Logo na primeira volta, cortei uma curva. Aí eu tive que parar, eu tive que parar até chegar 35 minutos por hora, aí parar um pouquinho, andar um pouco devagarzinho lá pra voltar pra correr rápido de novo. Você já tá numa partida ou dá pra convidar ainda? Não, eu nem entrei, eu tô tentando abrir o jogo aqui que o negócio não tá deixando abrir. E não tava, sei lá, deslogou a época aqui. Tá abrindo o jogo agora. Ah, o meu tá iniciando a origem ainda, nossa, vai demorar. Nossa, eu fiz a limpeza ontem no meu computador, pelo amor de Deus. Limpeza do quê? De pó? É. Ah, pensei que fosse do sistema. Por isso que tava esquentando pra caralho a máquina, agora eu tô até gelada. Se eu pudesse fazer as limpezas uma vez por mês. É, então eu faço isso mais ou menos, eu limpo uma vez por... Ah, não uma vez por mês, mas uma vez a cada uns dois mesmo, aí tá bom. Não precisa ser tão exagerado assim, porque... Também não vai juntar uma pelota tipo ir em dois meses, né? Vai ficar só um pouco de pó gruda. O foda é que, tipo, eu limpo com ele montado, sabe? Eu não fico tirando as peças pra limpar. Ah, mas é bom tirar. Tirar o processador, trocar... Ah, mas... É. É, o foda é que eu não tenho pasta assim pra ficar retro... Trocando toda hora, eu só tenho um pouco aqui. A ventoinha da fonte... Vou limpar também. Nossa, da fonte eu não limpei até agora. Nossa, a minha da fonte tava... Ela fica por baixo? A minha da fonte tava 100% entupida. Nossa. Tava escroto, né? Nossa, eu acho que tão sujo que tava. É, tipo, ele tem um filtro de poeira, sabe? A fonte, ela pega o ar por baixo do PC. Sim, sim, mas é esse filtro aí que tá 100% podre. Ah, pois. Não a ventoinha em si, tipo. É, a ventoinha tá um pouquinho suja, assim, mas... Eu até queria tirar foto pra mandar, mas meu pai não deixou. Ele foi limpo rapidinho. Entendi. É, da fonte, tipo, eu não sabia que precisava limpar, assim, tanto. Eu não sabia se... Eu acho que é pior que tem, eu acho. Do que eu vi lá, que é a coisa que tá mais suja. Nossa. É, o PC do meu primo lá, ele... Ele já tem há uns 5 anos, 6 anos no computador, eu sei lá. Ele não limpou até hoje a fonte. É. Ele nem sabe como que tá. Aí depois ele vai jogar lá o Forza, fica... Uh, tá estranho. Aí a gente não sabe por quê. É, então, sei lá, né? Pode ser a fonte que tá esquentando, né? Eita, peraí, que tá funcionando. O problema não é a fonte central, o problema é o processador, né? É. E manter o... E não manter o vapor quente dentro. Porque, tipo, o meu eu não limpo o processador, assim, tipo... Não junta pó no meu porque não é ventoinha, sabe? É... Watercooler. Ele deve ser igual o seu. O meu amigo eu que tá jogando, eu... Ele falou, beleza, vamos pro 9 e meio, eu entro. Aí tá no jogo, mas não tá me respondendo. Gente, ué. Eu mandei convite já. Eu ainda aceitei já. Eu não sei se foi, mas... Tá entrando ainda no jogo aqui. Eu não sei se foi, mas 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 eu 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 sei Nossa, velho, na primeira Não sei se você conhece aquela pista Laguna Seca lá Não, não conheço não Ela tem tipo, logo na primeira curva Ela tem tipo uma curva muito fechada E 20 carrinho na pista, velho Eu tava só vendo que eu tava no meio do pelotão Só tava vendo, deu uma curva, mano Um verde, ele deu um strike, uns 3, 4 Nossa Depois eu vou te mandar o vídeo O cara gravou A desgraça Ah, eu não Eu aceitei o convite aquela hora, mas Não entrou não, cara, eu mandei um aí Ah, tá Deixa eu te multar Não, gente, porque eu tava falando do processador Tipo, que eu Não precisa limpar pó quando tem water cooler Não é só o pó da ventoinha do water cooler Não, tipo Porque fica fechado, né É A parte onde Não, você tem que limpar o cooler do water cooler É, não, eu sei O cooler steam, eu falo assim Como A parte do cobra onde encosta o processador ali Fica tudo fechado Não precisa Não junta pó ali Aí não É, lá não Mas é bom tirar pra trocar passo, cara Aham Ah, eu acho que eu vou esperar uns 3 anos pra eu trocar passo Acho que eu não vou trocar tão rápido assim, não Percebe se a máquina não ficar muito quente É que a minha fica no chão, aqui embaixo da mesa Aí também já junta pó polícia Entendi É, aí complica É, eu vejo A temperatura fica mais ou menos uns 65 Por aí Não passa muito disso É, a minha tava chegando a 100 graus Ficou louco, velho Mas o processador? É Ou a placa de vídeo? Ah Não, o processador, a placa de vídeo tava suave Aham Caramba, cê é louco Os deus, mano É que também esse processador aí se teve a ter trocado, né, mano Já faz um tempo Porque ele já Ele esquenta muito esse daí É, o único problema é que ele esquenta Porque ele é melhor com processador novo por aí, então Mas, tipo, pra eu trocar, preciso trocar o PC todo É, então Aí complica, né Eita, cara Nossa, que mapa da hora, velho Mapa da hora, a gente começou perdendo, tomando pau Que já até acabou Ah, não, acabou de começar Acabou Acabou de começar e a gente já tá uns fodido desse jeito Mano, não tô nem vendo Essa mata aqui fechada, não dá pra ver nada É, isso aqui é foda Essas que é mata mais fechada é um lixo, mano É muito difícil os dois, cara Pois é, velho Aí, peguei um ali embaixo Deixa eu ver se tem mais aqui Nossa, velho Tá cagado, tá cagado Tem mais um ali, ó Nossa Tomei Droga Os caras surtudos, velho Ele pegou e carregando Ele tava quase nada de vida Mas já dá pra comprar o Chewbacca aqui, ó Pra comprar ele Tomem todas as coisas É grande Eu tô vendo os inimigos, mas eu não tô sabendo se eles estão atrás da par, hein, gente Tô vendo só o símbolo deles aqui Caramba, não matou Ah, agora morri Nossa, mas nem como matar alguém acaba Eu tenho que carregar Ah, esse mapa é um muito ruim, velho É no meio da mata, velho Não faz sentido Não, eu sei, mas você falou A batalha ser no meio da mata, tá ligado Nossa, tá tomando um pau federal mesmo, né Toma Eita caramba Cara, realmente não dá pra ver os inimigos direito, mano Fica muito... Temos que tomar aquelas posições ou os imperiais vão vencer Caramba, não anda Caramba, que raro esses caras de mochilinha, velho E isso, tomei um caceta Eita, caralho O bicho aqui, o... como chama aquele Caramba, não caiu aí Isso, achou dois em mim, velho Nossa, peraí Tá o Warners Battlefront? É Ah E aí? O Lucas Gostei, hein Vai jogar também? Boa Boa Só não vai dar pra jogar com ele, então Pensei que ia dar Peraí, já volto Caralho Ah não, pelo amor Não, mano, eu vou pegar o oficial, cara É melhor Esse mapa pequeno, assim, na mata O cara fica do seu lado Caralho Caralho Mas esses Star Troopers estão muito arrojados, mano Os caras estão na nossa base aqui, praticamente Olha É, cara Nossa Tá muito ruim Até que enfim Peguei um aqui O maluco voando aqui, velho Nossa Deu um tiro no pé do cara O cara morreu Boa Nossa, agora que eu vi que eu tô numa das bases O que eu ia perguntar, que eu não sei direito O Water Cooler, tipo, não tem como você regular a velocidade dele, né Ele é automático O cara se tá reportando, mano Que isso? Não, não tem não Não é igual, tipo, a placa de vídeo que dá pra você colocar, assim, tipo Ah, vai até 70% assim a velocidade Não Mas eu sei não Ele é automático É, então Porque não tem como mexer, né Nenhum tem software, assim Ah, nem eu certeza que não tem Vamos só aceitar a derrota isso aqui e acabar logo Então, não tem jeito, não Complicou Que isso? Nossa, o Darth Vader surgiu do nada aqui Olha a diferença O nosso melhor jogador matou 31 O melhor desse cara matou 48 Não tem nem como... Nossa É, então, tá desproporcional Cara, a gente tava 0% de conquista Já era Todos esses anos sem indústria vital Isso jamais não aconteceu Acabou já O pior é que a gente tem um esquadrão dentro do... É, eu matei só 3 Jouto, nossa equipe Então atacaremos de novo Meu Deus Ela não sabe o básico Ah, eu nem entendo o nome da coisa Star Wars É sobre isso O Star Trooper 7934 Que aparece no minuto 33 Do filme O Império Contra-Ataca É trans A Disney acabou de confirmar É sobre isso Você nunca viu esses livros? Não, cara Os caras pegam uns personagens Os personagens de mó merda E os caras, ah, esse personagem aqui É pansexual Aí os caras, é sobre isso Nossa Como os caras são LGBTQ Que mais Esse é o universo que você vive O que você tem a dizer sobre isso? É, é uma porcaria, né? Como que faz pra liberar essas outras armas aqui, ó Que tem no... Tem que subir o level dos personagens Disponível por meio dos marcos Esse marcos é o quê? É o level? É, eu acho que é o level Porque eu só ganhei subir o level Até ganhar as caixinhas, o cara aí Ah, agora eu entendi Por que que ele fala ejetar no espaço Tipo, não é mandar os caras no espaço, é Aí, tipo... Ejetar eles Tipo, sem armadura, sem nada Assim, aí eles não vão conseguir respirar Não vão fazer nada Mas morrer Certo Já começou pra você? Já A gente tá capturando a D aqui, ó O meu tá travado Acho que travou Tá no load É, aquela vez O meu jogo tava naquela plantação Não, aquelas plantas venenosas lá Aí, crachou o jogo Não entendi aquilo, ó Espera, se não for Aí eu vou ter que fechar o jogo É, pois é Ih, segura a granada aí, seus otários Nossa, derrotou Tomou E onde que os caras vão aqui? Vai dar ela? Vamos lá, vai Toma Mais um Opa, moleque Vamos conquistar aqui Capturando Stormtrooper bem melhor, né, velho Pelo amor de Deus É, mas é a mesma coisa, cara Até as caças, né Sei lá, velho Parece que É, acho que vou ter que fechar o jogo Não tá na caída, não Tá bugado, né É Mas você consegue me seguir depois na partida? Não Pior que não Putz Tamo da hora aqui, né Mas eu saio depois, né Espero ser É, então nem travou o jogo Só não tá entrando mesmo Até sair normal Sem nem fechar o jogo É, algum bug que deu aí Sei lá É, peraí, vamos tempo Vamos esperar Aí, cara Não consigo seguir Minha Muito demais Estou testando no meu grupo aqui Caramba, velho Como que o cara Nossa, faltou um teco só Isso Que porcaria é essa que o cara fez aqui Ele foi pra cima com tudo voando e deu uma coronhada, sei lá É, brabo É, sei lá, velho Que zoado Não tem Não, tem uns negócios que eu nem sei fazer Aquelas roladas também Com os caras dando o ar É, alt, cara É o que? Alt É, eu acho que deu erro no João Tá indo nem pro menu Achei que é normal Ah, morri Nossa, mas a gente tá perdendo ainda aqui Mesmo assim Ah, é Eu vi depois que aquele servidor que a gente jogou era gringo também Aproveitou aí e bugou Uma Acho que bugou foi a série de games aqui que não tá abrindo Toma Vem, segura Passando granada Nossa, toma Toma Isso Ah, o maluco tá com o look aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar um maluco mais forte aqui Ih, velho Consigo, velho Colocar o palpatine aqui, como que é Nossa, velho Agora eu quero ver, mano Me encher o saco É, isso é o meu cabelo Nossa, o senhor é muito forte, filho Na moral Olha isso Esse maluco não aguenta pra parte dele, não O cara é muito forte O que você faz aqui do Caralho Caralho Tô louco, mano O maluco faz um Cria uma áurea de eletricidade aqui nele Sei lá Um brisa Sei não, hein Não tá nem abrindo o Epic Games, né Nossa senhora, segura Vem, seus vagabundos Vem Deixa os caras vir aqui O pai tira que tá o bicho, meu parço Nossa, acho que vou ter que iniciar a máquina, velho Porque deu um pau aqui que não tá abrindo o Epic Games jeito nenhum Opa, velho Acho que é isso que deu pau É estranho quando ela viu o PC que ela não abriu sozinha, né Nossa senhora, vai segurando Ah, agora eu morri, droga Boa Nossa, velho Vai bem ter os malucos aqui, velho Nossa, se tivesse gente pegando ele de novo, velho Nossa, é muito bravo Isso é louco Acho que vou... É, acho que vou ter que iniciar a máquina aqui, não tá? Ah, de boa, velho Reinicia aí, eu vou ficar no Discord É, eu vou terminar a live também Então eu vou comer alguma coisa também Já volto, ó Ah, beleza Então eu espero Tá bom? Tchau 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 Obrigado.